Olá, saudações! Toca aí como é que você tá, hein? Bate aí! Isso! Gente, quero contar uma história pra vocês, muito legal, de um samurai e um mestre. Acompanhe até o final. Esse samurai foi visitar o grande mestre, muitas pessoas iam perguntar pra ele suas experiências de vida e quando esse samurai chegou, ele se sentiu muito pequeno. Se sentiu inferiorizado, na verdade, essa é a palavra certa. E falou com o mestre, mestre, nunca me senti assim, pequeno, inferiorizado. Desprezado, uma pessoa que não valia nada. E o mestre falou, calma, ao final, quando as pessoas saírem eu vou dar uma lição pra você, vou falar pra você uma experiência de vida minha. E aí, o samurai visitando acabou ficando, mas ficou muito tarde. Entrou à noite e o grande mestre atendendo muitas pessoas, pessoas e pessoas e deu uma paradinha ali, as pessoas foram pra suas casas e aí o mestre atendeu o samurai dizendo que foi na janela, lá de onde ele atendia. E falou, olha essas duas árvores, era uma grande e uma menor. Você acha que essa menor, ela se sentiu pequena, inferiorizada, com relação à grande pelo tamanho dela? E aí o samurai falou, não, 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 elas não se compararam. Tá aí a resposta, disse o mestre. Não há comparação. Quando a gente não se compara, quando nós realmente vemos o que nós valemos, nós sabemos que tudo se encaixa. E se nós estamos com vontade, com um sonho de realizar algo, de fazer, de crescer cada vez mais, não é por isso que nós vamos nos sentir inferiores. Então, a grande lição do mestre foi essa. Mostra que a comparação, quando você começa a se comparar com as outras pessoas, isso acaba muito mal. A gente acaba se sentindo inferior, menor. E não é isso que nós devemos ter na nossa vida. Nós devemos seguir em frente. Se nós queremos uma meta, um sonho, vamos correr atrás desse sonho, vamos lutar. E nunca, nunca, nunca se sentindo inferior às outras pessoas que isso só traz um mal muito grande pra nossa vida. Essa é a lição do mestre samurai com esse outro samurai que estava querendo experiência. Então, é muito importante essa mensagem pra que a gente nunca, nunca se sinta menor do que as outras pessoas. Tchau, tchau. Continue sempre, sempre, sempre aqui nas redes sociais do Coles, tá? Beijão. Tchau, tchau.